Teremos um novo baú no Clash Royale É o baú do clã E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje aí temos um vídeo com uma novidade Irmãos, uma novidade que muita gente falou a respeito esses últimos tempos Por conta de um comercial que o Clash Royale divulgou aí Onde tinha um tipo diferente de baú, vamos dizer assim Era um baú que eles chamavam aí um baú diferente azul e tal Bom, vamos ver aqui o que pode ser isso, rapaziada Então vamos lá agora É isso daí, rapaziada, teremos um novo baú O baú do clã É isso mesmo, o baú do clã, você não tá enganado É isso daí, baú do clã, o clã precisa coletar coroas Pra poder completar aí o ciclo daquela primeira missão Pra completar baús Completando ali 100 coroas, você ganha o primeiro baú Com aquela quantidade de cartas Bom, pra você poder saber aí como funciona isso daí Você vai poder acompanhando aí as coroas que foram pegas pelo seu clã Nesta aba, aonde você clica pra ver o seu clã Vai ter uma abinha ali, baú E aí você consegue ver quem contribuiu mais, quem contribuiu menos, quem não contribuiu E aí por diante, rapaziada Bom, vamos ver aqui ganhando os baús como funciona Aqui ganhamos 50 coroas Vou simular aqui ganhando 100 coroas Garantindo 180 em ouro ali e mais 30 cartas Garantimos o baú número 1 E são 10 baús como você pode ver O baú 2 ali ó, 390 de gold Mais 65 cartas Essas 65 cartas Em alguns, a partir de algum baú Já começa a entrar raras, épicas Então você aí, clicando ali Você vai poder saber ali Quantas cartas de cada tipo vem, rapaziada Bom, ali você vai ver aí ó Nessa imagem, já tô com um baú de 10 barra 10 Ou seja, conseguimos completar 10 baús Conseguindo aí 550 coroas Ele vem com 3.150 em gold 525 cartas Sendo 5 épicas, 52 raras Que é o que eu falei pra vocês Quando completar o baú Você clica nele no cantinho E você vai ver aí Quantas cartas E de que tipo você pode ganhar Cada pessoa vai ganhar Um baú diferente, rapaziada Fica ligeiro Tem que contribuir pra poder ganhar A carta top, mano Então vamos lá Vamos lá, vamos ver aqui Eu abri um baú ali Pra vocês terem uma ideia Vem muita carta realmente Eu abri alguns baús Em alguns eu tive muita sorte Em outros nem tanto E esse daí eu consegui Duas cartas ali Pelo que eu vi ali Duas cartas épicas Mas o que é muito legal também E é um bônus Nesse sneak peek É o que vai aparecer agora Assim que eu clicar Você vai ter aí Um resumo Do que veio No seu baú Pra você não passar Como eu Agora que falei Acho que veio Duas cartas épicas Você vai conseguir Confirmar o que veio Isso porque muita gente Clicava ali Rapidão Pra abrir os baús E não via E puta Esqueci Esqueci o que veio E aí no último momento Na hora que você abriu A última carta Clicou de novo Você vai poder ver Todas as cartas Que foram Desbloqueadas Ou foram conseguidas Naquele baú Como eu tô fazendo aí Nesse baú grátis Baú de madeira Então todos os baús Você tem isso daí Vamos abrindo aí E todos eles Você tem um resuminho No final Eu achei muito bacana Achei muito legal realmente Implementações né pessoal Tô aqui com alguns outros baús Vamos abrir aí então Pra ver Como funciona Vou clicar rapidão Simulando aí Um cara aqui que saiu clicando Puta Lembrei Parei Agora vou ver Ganhei até um mago de gelo Vou ficar ali no último E aí eu vejo o resuminho Ganhei um mago de gelo No baú Super mágico E aí vamos abrir aqui Outros baús também Pra vocês verem Vou abrir até o baú Épico aqui ó Que nesse nível aqui Ganha 20 cartas Então vocês vão ver ali Que são 20 cartas No total Nesse Nessa arena Arena lendária E aí também tem ali Mais um resumo Com o que veio Nesse baú épico Rapaziada Muito legal né mano Muito legal mesmo Tem ali ainda dois baús Baú lendário E baú gigante Bom é isso Vamos ver o que vai vir Nesse baú lendário Vamos ver Vamos ver o que viria né Mais um mago de gelo E é isso daí Hoje Seria só mago de gelo Rapaziada Baú gigante Aquele clicando E passei Passei do último momento Onde vem o replay Então tem que tomar cuidado Que mesmo assim Você pode ficar sem ver O resuminho no final das contas Beleza? Cara isso daí Esse evento aí Do baú de clã Ele pelo que a gente levantou aí Tudo pode mudar ainda Vai ser aí Liberado E durante um período De sete dias Você precisa Tentar o máximo De coroas Pra chegar Aí no máximo A dez Baú nível 10 E aí abrir Essa porrada de carta Beleza? Isso daí Pelo que a gente viu aí Vai ser disponível De 14 em 14 dias Tudo isso daí Vai ser ainda confirmado Então calma Vamos ver aí Na atualização Quando vier ao vivo Como vai ficar Beleza? Mas são novidades muito tops Espero que vocês tenham curtido muito E é isso daí rapaziada Já mete o like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Tá vendo esses dois vídeos Aqui do canto cara? São os dois últimos vídeos do canal Se... Dá uma olhadinha aqui Se você curtir Já mete o like Comenta pra aparecer no momento salve Assim que acabar as atualizações Ele volta E aqui essa bolinha aqui do lado É pra se inscrever Clicou Se inscreve na hora Aqui no canal Bruno Clash Pra não perder nada De nada mano Sneak Peek Primeira mão Com o desenvolvedor É aqui É nóis Fui!